Agradecemos a todos os que estão aqui presentes, em particular a direção desta igreja, que nos deu o poder para falarmos com os irmãos. Não esquecendo assim as grandes vozes que soaram por nós, o coro da igreja, que só podemos nos salvar se nós aceitarmos a Jesus como o nosso salvador. Estamos num momento especial, no tempo especial, que é preciso ter consciência, é preciso saber viver, porque senão a nossa presença estará em vão. Nós vamos entrar na nossa mensagem. Vamos orar em alguns segundos. No princípio, quando Deus criou o mundo, neste mundo criou um par. Este par chama-se Adão e Eva. Estas duas pessoas foram indicadas para viver internamente. Não haveria problemas na sua vida. Isso Deus lhes deu uma condição. A vossa boa convivência dependeria da vossa perseverança nas minhas palavras. Foi nesta condição que Deus disse, não comerá-se desde a água. No andar dos tempos, nós não sabemos quando o tempo passou. Desde a criação até que o homem pecou. Ninguém sabe quando o tempo passou. Mas só sabemos que um dia o homem pecou. Por meio da árvore proibida. E isto requeriu um julgamento. A nossa mensagem vai falar do julgamento. Deus julgou este par que estava no jardim. Deus não deu a sentença sem que cada um pronunciasse o que ele fez. Primeiro chamou o homem onde estás? Ele queria saber do homem a sua resposta. O que é que ele fez para estar naquele lugar? o homem deu as suas desculpas e culpou o próprio Deus. Você que criou a mulher. Eu estava bem. Deus aceitou porque ele criou a mulher. a mulher. O que é que foi? Por que fizeste? A mulher também culpou a Deus. A serpente que você criou. Ela me enganou e caiu e caiu nesta questão. Deus aceitou. Oh, cobra, porque eu é que te criei. E você fez isto. A tua sentença é esta. E Deus deu a sentença a cada um dos três que estavam naquele momento. Porque esta sentença requeriu de nós até hoje entrarmos num caminho em que nós não sabemos definir. Muitas vezes nós não compreendemos os propósitos de Deus. Na história do mundo, depois da captura de Saddam sem ele, o antigo ditador iraniano foi levado do avião para um lugar secreto a fim de se encontrar com quatro dos novos dirigentes do Iraque. Disto foi relatado que apesar da condição que se encontrava, Saddam se mostrou desafiador. ele não mostrou sinais de arrependimento. Amado membro do conselho, governativo e líder do congresso nacional iraquiano disse ele estava bastante lúcido. Estava depois de todas as suas faculdades não apresentou quaisquer desculpas ao povo iraquiano não negou nenhum dos crimes com que foi confrontado como sendo seu autor tentou justificá-los. Mofate outro membro do conselho que estava lá presente na sala disse eu estive na sua câmara de tortura em 1939 e agora estava ele imposto à minha frente ou estava ele impotente à minha frente sem ninguém a impedir de me fazer o que eu quisesse imagina só estávamos a argumentar e ele estava a usar a linguagem obscena no momento que estavam a acusar ele não se interessou não mostrou sinais de arrepentimento antes ele ofendia aquelas pessoas os quatro homens passaram cerca de 30 minutos a confrontar satã os seus crimes quando lá saíram al rubai vociferou para o antigo ditador este homem disse para satã que Deus o amaldiçou diga-me quando é que vai ser responsável perante Deus em um dia do julgamento o que é que vai dizer sobre alabaja e as balas comuns sobre as guerras irão irate e os milhares e milhares que foram executados o que que você vai dizer a Deus este homem estava a confrontar satã e mostrar o que será no fim satã respondeu ousadamente mas linguagem obscena vinda é a hora do seu juízo embora satã o reconhecido o dia do juízo é uma realidade um dia de todos os indivíduos terão de responder diante de Deus esteja onde vocês estiverem um dia eu e você vamos responder perante Deus darão a meio termo bastou viver nesta face da terra aceitar como não um dia eu e você responderemos aquilo que estamos a fazer embaixo deste sol este aviso do julgamento faz parte integrante da mensagem que Deus vai proclamar nos últimos dias por meio da sua igreja o primeiro dos três anjos do apocalipse 14 isto é no verso 7 diz o seguinte a última parte temem a Deus da glória porque é vinda a hora do seu juiz o anjo alerta o povo de Deus a temer a Deus não é um homem a Deus porque é vinda a hora do seu juízo o juízo de Deus não é como o juízo dos homens os homens a subterfusos mas para Deus não existe a venda dependerá do que você praticou embaixo deste solo pode ser um homem grande um homem rico um homem pobre um homem pequeno cada um responderá perante Deus porque para Deus não há grande nem pequeno não há rico não há pobre para Deus existe pessoa porque tanto rico como pobre todos são pessoas que para Deus só existe pessoa o que que você vai responder naquele dia e aqui vem uma pergunta de que julgamento está sem falar se é vindo a hora do seu juízo não será razoável perceber que deve estar a correr precisamente agora nos últimos dias a história dessa terra será que este juízo já está a ocorrer para se responder a estas perguntas a importa compreender que qualquer julgamento envolve diferentes fases esta primeira fase de julgamento ocorre de fato antes de Jesus voltar a esta terra isso é verdade no contexto porque o segundo e terceiro anjo referem ao tempo antes da vida de Cristo pelo que a mensagem do primeiro anjo deve refletir também ao período antes do advento antes de Jesus vir o julgamento vai ser passado qualquer julgamento justo envolve uma fase investigativa para a pessoa ser condenada primeiro tinha que haver uma investigação é nesta fase que os fatos são analisados antes de serem declarados a sentença conseguem imaginar um juiz a distribuir castigos sem investigação é difícil um juiz marcar uma sentença sem investigação é por isso que aqui na terra temos as casas de investigação a investigação é saber de perto e palpar os fatos reais o que que a pessoa fez o que que a pessoa não fez quem foi o testemunho ou a testemunha disto depois de acharem os fatos reais é dada o juiz da sua sentença e é dada sempre a oportunidade de o responder aceitar ou negar as acusações é difícil o juiz assinar a condenação sem o reu responder as suas acusações é por isso que muitas vezes escutamos que o julgamento do senhor Furano foi adiado para um outro tempo porque ainda não acharam os fatos palpáveis e o nosso Deus antes de me condenar antes de te condenar primeiro tem que fazer uma investigação e daquilo que você está praticando consciente inconscientemente só assim de culminar este trabalho é quando Deus vai dar agora a sentença quando da segunda vinda de Deus Deus vai proclamar o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras Deus vai dar a cada um aquilo que nós portanto estamos a fazer nesta fase da terra isto encontramos em apocalipse 22 verso 12 noto as palavras quando Jesus voltar a fase da investigação do julgamento estará concluída Jesus ao voltar já encontrará esta fase concluída porque ele virá somente para dar a sentença é perfeitamente claro a decisão sobre quem vai perder e quem vai se salvar e esta decisão já estará tomada por isso devemos proclamar que é vinda a hora do julgamento antes do advent o processo não ocorrerá simultaneamente ou não ocorrerá em conjunto cada ação terá o seu tempo determinado sabemos que esta fase investigativa tem lugar antes da segunda vinda mas quando é que ela começa Daniel 8 verso 14 este capítulo profetiza esse evento até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado na minha memória é sensi e ouvi a resposta tudo isso vai acontecer depois de 2300 tardes e manhãs e durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios depois disso o tempo será purificado até no fim de 2300 tardes e manhãs ou anos quando é que este dia começa nós encontramos na história do universo que em 457 antes de Cristo iniciou esta fase de 2300 tardes e manhãs e esta fase terminou em 1844 e Jesus entrou na sua fase final da conclusão da salvação do homem Jesus graças a Jesus que ministra em nosso favor no lugar santíssimo no santuário celestial a fase investigativa do julgamento revela-se a favor do pecador que aceitou Jesus como seu salva o mor de guai cada um de nós tem um privilégio grande que tudo o que nós praticamos há alguém disponível para poder assumir mas para ele assumir é preciso eu e você aceitarmos os seus compromissos se isso não fizermos Deus não vai assumir e cada um vai assumir as suas consequências e você assumindo as suas consequências é para perdição não é para salvagem o santuário fica purificado Jesus voltará à terra outra vez para redimir os seus isso meu amigo é uma boa notícia dizia alguém aceitar ou não preparar ou não ele vem Deus Jesus não depende da minha e da tua preparação nada tem que ter em conta que a data já está na vida de Jesus a esta terra o céu já proclamou tudo só falta a execução só que o que nos engana nós não sabemos o tempo não estamos a dizer que Jesus está tardar meu irmão quando chegar o tempo aceitar ou não ele vem é por isso que ele diz aceitar é agora amanhã pode ser tarde se você não aceitar Deus aceita sua decisão dizer não pronto quando dizer sim pronto é por isso que cada um tem a liberdade de escolha não não empurra ninguém para salvação e também não tira alguém na permissão ele dá os caminhos a seguir em que sítio você vai passar a decisão é tua a decisão é minha ou perdição ou salvação enquanto aceitamos Jesus como nosso salvador pessoal o sumo sacerdote não e sumo sacerdote não precisamos detemer a ira do julgamento feito por Deus basta desenvolvermos uma amizade com Jesus aqui na terra quando alguém está levado para o tribunal teme e treme porque atualmente condena-se o inocente e absolve seu culpado depende da capacidade de quem cometeu o crime cada um arranja o seu advogado mas aqui não se arranja advogado nenhum o privilégio que nós temos é que o próprio juiz é o mesmo advogado e ele não pode ser mentido ele conhece as fontes antes de nós praticarmos ele conhece tudo que nós somos ele sabe os nossos caminhos por isso não há mentira nesta justiça é porque ele é justo porque faz as coisas com justiça o que que estás a fazer o que que estou a fazer estou no caminho certo para responder ao julgamento de Deus ou terei medo neste dia do julgamento mas quando estamos em Jesus não precisamos de temer nada temos a temer desde que estejamos com Jesus por conseguinte para todo canta que conhece Jesus e aceita o que ele fez na cruz o dia do julgamento é uma realidade o dia do livramento quer dizer quando este dia chegar é dia do livramento é dia do livramento porque todas as circunstâncias da vida vão cessar quando este dia chegar as dissenções vão cessar o trabalho vai cessar o eu vai cessar a história da vida deste mundo vai cessar e inicia uma nova vida feliz é por isso que diz que o julgamento traz livramento o apóstolo pedo fala desse dia descrevendo três ocasiões em que Deus atua decisivamente em julgamento ouçamos esse soleno relato segundo pedro dos pedro que ali 4 verso 4 a 9 porque se Deus não poupou os anjos que picaram mas havendo os lançados no inferno os entregou às cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo e não perdoou ao mundo antigo mas guardou a pregoeiro da justiça com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos índios e condenou a supervenção às cidades de Sodoma e Gomorra reduzindo a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente e livrou o justo logo o infanto de vida assim sabe o senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados muitos dizem o seguinte Deus e amoroso ele não poderá destruir todo mundo ele vai ter pena desta gente toda sim a pena é para quem tem pena também se você tem pena da tua vida também Deus vai ter pena de você um homem quando estava a beber o outro lhe perguntou mas para que assim ele respondeu assim estamos a castigar esse corpo que Deus nos deu Deus não te deu o corpo para ser castigado ele perdeu a vida para ser bem vivida na televisão tem passado um reclame assim viva a vida com saúde a tua vida é para viver bem não é para castigar o seu corpo quando você castiga o seu corpo você não tem pena do corpo Deus também não vai ter pena de ti quando os habitantes haviam no tempo que o 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 um dia escutei uma conta não sei se é errada ou não é uma suposição que não está escrito na sagrada escritura